Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu dia de passar roupas. Sim! Hoje eu vou passar roupas e resolvi gravar pra vocês um passo e fale, né? Eu vou passar aqui e eu vou responder algumas perguntas que vocês têm me pedido há um tempo já pra responder e eu enrolei, enrolei e não gravei. Vou aproveitar que o Guto tá dormindo e o Felipe foi pra escola. Então, a gente... Vamos começar, eu vou passando aqui e vou respondendo aos poucos. Eu vou até pegar o meu celular porque lá tem as perguntas que vocês me mostraram, me mandaram, tá bom, gente? Então, bora lá! Gente, eu não sei, eu já falei pra vocês sobre... Eu gosto muito de usar esses sprayzinhos. Eu uso... Eu coloco amaciante, que eu gosto daquele da IP concentrado. É blue, ele é muito cheiroso. Eu coloco álcool, coloco um pouquinho dele e... E acrescento água, né? Eu coloco uma tampinha de cada. Uma de álcool, uma tampinha do amaciante e o cheirinho, né? E, gente, foi um cheiro tão gostoso da roupa. Se vocês puderem usar esse amaciante pra fazer esse negócio pra passar, quem deu essa dica desse amaciante foi a minha amiga. Porque ela doava as roupinhas do nenê dela pro blue e... E vinha esse cheirinho. E aí eu... Ah, né? Eu quero esse cheirinho. Aí ela me ensinou. Fazer não, não me ensinou, né? Ela me deu o amaciante. Então, eu viciei, gostei do cheiro e só compro dele agora. Então, vamos às perguntas que não querem calar. Peguei aqui, eu selecionei uma vez, eu coloquei uma foto do blue na comunidade do YouTube e muitas meninas me mandaram algumas perguntas, né? E tem perguntas relacionadas umas das outras, né? Então, algumas eu vou falar quem foi que mandou e vamos lá. Vamos lá. Ó, a Graciele Nunes, né? Beijo, sua linda. Ela queria saber se o terreno que vocês moram é da parte da sua mãe, porque a sua cunhada, que é a irmã do seu irmão, mora aí. Então, gente, é uma das... Muitas pessoas vêm me perguntar também da minha cunhada, que ela tá sempre aqui com a gente e tal. A minha cunhada, ela mora no terreno do lado, tá? Na casa, na outra casa. Não tem nada a ver com o nosso terreno. Mas só que a gente tá sempre junto, a gente tem mania de estar sempre junto. Eu fico na casa dela direta, ela fica aqui. Porque a gente é bem sozinha, tem só a gente, assim. Então, a gente sempre tá junto, né? E ela comprou o terreno, o meu terreno lá em cima, era do meu irmão, mais velho. Então, a gente comprou dele. Ele nem mora aqui, meu irmão, mais velho. A gente comprou dele e ela também comprou. Ali onde eu moro era dois terrenos. Aí ela comprou a parte lá mais no fundo e eu comprei aquela... Vocês virem o que é, a parte minha lá. E a casa que minha mãe mora, que era em cima, o meu irmão mais novo, ele vai casar agora em abril. E é onde minha mãe mora, né? E ele comprou. Aqui tudo, essa chácara, era tudo do meu irmão mais velho, né? E ele vendeu pro meu irmão, porque meu irmão, ele vai morar em outro lugar, ele nem vai morar aqui. Ele comprou uma casa e tal, vai morar em outro lugar. E ele não tem vontade de morar aqui. Então, ele decidiu vender. A gente é família, então ele vendeu pra gente. E o meu irmão vai morar na casa de cima, que minha mãe mora. E essa casa que eu moro faz parte do terreno do meu irmão, que comprou o terreno da minha mãe. Porque aqui é um terrenão enorme. Eu até tenho um vídeo aqui que eu gravei do tour. Aí dá pra vocês entenderem um pouquinho. E a minha cunhada vai sair daquela mora de aluguel. E ela vai sair da casa onde ela mora e vai... E vai morar na dela lá em cima, entendeu? Mas ela não mora no mesmo terreno que eu. Certo, gente? Bom, essa era uma das dúvidas que o pessoal me pergunta demais. Agora vamos... Deixa eu pegar outro aqui. Agora, gente, tem uma aqui. Que essa aqui é um milhão, um milhão de pessoas perguntam. Tipo, a maioria das milhão perguntam. Essa aqui foi a Thais Oliveira que me mandou. Um beijo, sua linda. Ela me perguntou assim. Oi, amo seu canal e não perco nenhum vídeo. Queria saber se você deixou o emprego e se você se arrepende ou sente falta, né? Muitas perguntas... Meninas também me perguntando, né? Ah, você tá trabalhando? Você trabalha ainda e tal? Então, gente, desde que eu engravidei do Gu, eu já tinha essa decisão. A mesma coisa com o Fê, eu fiz isso. A mesma coisa. E com o Gu eu também fiz. Eu parei de trabalhar. Por quê? Eu posso tá curtindo ele. Eu quero curtir, poder cuidar. E tem o Felipe também. E o Rafa também optou. Porque eu pudesse... Eu parasse de trabalhar pra cuidar dele. Das crianças. Então, por enquanto, eu tô em casa. Não estou trabalhando. Mas eu estou trabalhando em casa. Onde eu trabalhava, lá na igreja, a gente trabalhava muito com... Eu mexia muito com essa parte, né? De internet, sites, edição, essas coisas, né? E lá sempre tem muito serviço. Muito mesmo. E eu tenho feito serviços em casa, entendeu? O pastor. E eu continuo fazendo em casa. Porque são coisas que dá pra ajudar ele e eu faço em casa. Porém, o Gustavo, quando ele puder entrar, que é um ano e nove meses, que começa a escolinha, maternar um, eu pretendo colocar ele na escola. Um ano e nove meses. Não sei se eu vou voltar a trabalhar já, assim. Vamos ver. Até lá. Tem muito tempo ainda. Mas eu quero colocar ele bem cedo na escola, porque é muito bom pra eles. É pro desenvolvimento e tal. Mas não o dia inteiro, né? Tipo, é quatro, cinco horinhas só. É diferente, né? Do que eu tô em casa. É diferente. E pra ver se ele se adapta legal. Mas vamos ver, né? Tudo tem tempo ainda. Eu posso estar falando isso agora, mas pra frente mudar. Eu não sei ainda. Mas essa foi outra pergunta. Que as meninas têm me feito. Vamos achar outra, outra. Ó. A Vanessa Meneghini, eu acho que é assim que pronuncia. Um beijo linda nela também. Sempre comenta aqui meus vídeos no canal. Ela perguntou assim. Quantos anos você e seu marido estão casados? Se eu vou voltar a trabalhar ou vai esperar o voo crescer mais um pouco? Então, essa aí eu já respondi antes. E quanto tempo a gente tá casado? Na verdade, a gente juntos, ao total, a gente tá nove anos, né? Um ano, a gente... Quando a gente tava com um ano junto, minha mãe veio morar pra cá. Pra recupero. Então, a gente foi morar, eu acabei indo morar com a minha sogra, né? E nessa a gente já comprou a nossa casa e foi morar junto, né? Mas casar no papel, eu casei com ele. O Felipe tava com três meses. A gente casou. Mas, ao total, juntos, nós estamos já nove anos. É tempo, né, gente? Às vezes eu paro e falo pra ele. Caraca, amor, nove anos já junto. O meu pai e minha mãe ficou casado doze anos, eu acho só. Certo, eu tô chegando nisso já. Mas tá bom. Tá, a Eduarda Crispim. Beijo, lindona. Conta como foi a escolha dos nomes dos meninos. E se algum deles fosse menina, qual seria o nome? E como você lida com os filmes do Felipe com o irmão? Bom, a escolha dos nomes. Vamos lá. O Felipe, quando o Rafael era pequenininho, era pra ele se chamar Felipe, né? Minha sogra diz. E ela tava contando a história e tal, e eu tava grávida do Felipe. Já. E a gente tava nesse lema de escolher nome, quando ela falou, eu falei, nossa, tá aí o nome, gostei desse nome. Eu falei com o Rafa, o Rafa topou também, ficou Felipe. Uh, o Gu, o Gu já é mais diferente. O Gu, na verdade, quem escolheu o nome dele foi o Felipe, né? Eu queria, eu queria, na verdade, Daniel, né? Eu sempre quis Daniel. E o Felipe encheu o sarro que queria gostar, né? E o Rafael, aí, sobrou pro pai, né? O pai vai, não, o pai decide agora qual que vai ser. E aí, o Rafael decidiu o Gustavo, ele preferiu o Gustavo. E aí, ficou o Gustavo. A gente escolheu o Gustavo. Que significa, né? Protegido por Deus, então... Aí, eu vi o significado. Aí, o significado foi tudo de bom, né? E como eu lido com os ciúmes do Felipe, meu irmão? Olha, os ciúmes dele, assim, no começo foi difícil, viu, gente? Hoje, ele já não tem, assim, tantos ciúmes. Às vezes, ele fala, assim, ah, vocês gostam mais do Gu do que de mim, mas... Tipo, ele agora já é muito mais cuidadoso pro irmão, ele tem maior cuidado. Olha lá, mãe, olha o culo lá. Então, hoje, ele não tem tantos ciúmes, assim. Mas, no começo, ele tinha bastante. Mas, eu vou dizer pra vocês que é difícil, gente. É difícil. Olha, esse negócio de ciúmes é a coisa mais difícil. É difícil mesmo. E, assim, todo mundo diz, ah, você tem que dar mais atenção pro mais velho que eu... Mas, gente, se você se parar pra pensar, o mais novo, ele depende muito da gente, muito. E é peito. E é tudo a gente. Acaba sendo tudo eu, vai. E é peito. Ninguém pode fazer isso. Tipo, minha mãe. Minha mãe não poderia dar o peito. Então, pra ajudar nessa área, então, era mais difícil. E, acabava que eu não podia tanto levar na escola, sabe? Ele ficou... Era mais difícil. Mas, a gente foi tentando lidar, conversando com ele. Hoje, tá de boa. Acho que é um tempo mesmo que faz. Tem crianças que é já de boa, mas ele era, tipo, o reinado era dele aqui, né? Então, hoje a gente já lida mais fácil. Eu acho que hoje ele já acostumou, né? Com a ideia que ele tem um irmão, que tem que cuidar mais dele. Então, tipo, hoje ele é mais de boa. Mas, a gente, tipo, tudo que fala pro... Ah, Gustavo, como você é lindo? Mas, o Felipe também. E, quando eu vou brigar pro Felipe, eu faço assim, tipo... Felipe, por que você fez isso? Você tá vendo, né, Gustavo? Se você fizer isso, vai acontecer a mesma coisa com você. Tipo, eu sempre tô falando assim... Aí, ele já enche o peito, né? Tipo, ele já se acha, né? Aí, é assim que a gente vai fazendo. Porque, senão, a gente... O bicho pega. Ele fica nervoso, fica... As crianças sofrem. Eles sofrem, os mais velhos, né? Eu, gente, quando eu era... Quando eu era nova, pequenininha, eu fazia a mesma coisa, tá? Minha mãe... Meu pai, né? Minha mãe não lembra muito, assim. Minha mãe é meia... Meia esquecida. Mas, meu pai fala, gente, que eu era igualzinha. Eu tinha muito ciúme do meu irmão. Muito, muito mesmo. E... Mas, meu irmão, assim, sempre foi muito bajulado, né? Porque ele era mais novo. Mais novinho e eu ficava mais de lado. É verdade isso, tá? Eu lembro disso. Aí eu fico zoando. Mas... Mas é isso aí, gente. É... Eu acho que é no dia a dia que você... Você vai... Você vai ter... Pegando direções. Você vai sabendo lidar. Vai aprendendo a lidar com os dois, né? Mas agora a gente tira de letra. Vamos ver se tem mais alguma. A Mirelle. A Mirelle Carolina. Beijo, Mirelle. Ela gostaria de saber se as suas gravidez foram planejadas. Se sim, como você se preparou? Bom, as minhas duas gravidez foram, sim, preparadas, né? A primeira, como vocês sabem... As minhas quatro, né? Na verdade, né? Você para pra olhar, não durou muito, mas é quatro, né? É... O Felipe, quando era... Quando eu for pra ter ele... Porque eu perdi, né? O primeiro. A gente planejou assim... Ah, vamos ter... Vamos, vamos... Vamos engravidar? Vamos. Aí eu parei de tomar um anticoncepcional. E tipo, gente... No outro mês eu engravidei. Foi, tipo, super fértil, sabe? Engravidei muito rápido. Só que aí eu perdi, né? Perdi bem no comecinho. E aí eu... Engravidei do Felipe depois de seis meses. Com três meses, né? Eu fui liberada pra tentar. Com seis meses eu engravidei. Eu demorei. Mesmo fazendo tabelinha tudo, demorei. O Gu também foi a mesma coisa, né? Eu perdi. O Gu eu parei de tomar remédio. Eu demorei seis meses também. Seis ou quatro. Eu não lembro. Pra engravidar. Mas... Aí eu perdi também. E logo... Aí eu demorei uns três meses pra engravidar de novo. Foi três meses. Dois ou três meses pra engravidar do Gu de novo. Mas os dois foram planejados. Eu parei de tomar remédio. A gente falou assim... Não, vamos. Vamos engravidar. Vamos. Vamos tentar mais um. Tanto é que quando eu tive o Felipe, gente, depois de ter... Eu não queria mais despido tão cedo. E depois... Aí começa a crescer. A gente fala... Ai, que saudade de um bebezinho. Aí a gente esquece, né? Como que é. E aí eu... Aí eu falei... Ah, vamos engravidar agora. Agora eu quero. Tô preparada pra ter mais um. Aí... Aí engravidamos do Gu. Agora pergunta se eu quero outro. Não, gente. Não quero mais. Fechei a fábrica. Tá muito trabalho. É lindo, filho. São uma bênção de Deus. Sou grata a Deus pela vida dos meus filhos. Nossa. Mas, porém, eu... Hoje, eu digo pra vocês que eu não quero um filho. Mas a gente não sabe daqui um tempo, né? O Rafa queria operar, né? O Rafael. Mas eu falo... Ah, não. Não, não opera. Não quero que você... Porque a gente não sabe o nosso dia de amanhã. Se de repente... Ah, vamos tentar mais um filho. Porque é legal. Eu queria a minha casa cheia, assim. Mas só que eu não sei se eu teria paciência de dizer tudo isso de novo. Acordar de madrugada. E aquela coisa, sabe, gente? É cansativo. Porque, assim, o Felipe e o Gustavo... Teve muita diferença nesse sentido de médico. Gente, o Felipe nunca ficava doente, assim. O Gustavo, gente... Tipo, direto. A gente é um hospital com ele. Ia, né? No hospital. Porque agora a gente não vai mais, certo? Porque ele não vai nunca mais ficar doente, assim. Mas... Profetizar, né? A gente tem que declarar palavras assim. Então, nos jogar assim. Mas, gente... Sofri bastante com o... Com o Gustavo nesse sentido. Mas, de resto, gente... Eu gosto da gravidez. Eu amo estar grávida. É a melhor sensação por mim. Por mais os enjoinhos que a gente passa, as coisas que a gente passa. Mas eu amo estar grávida. É a melhor... Gente, é o maior presente. O maior presente. Eu amo. Aquela barriga crescer. Essas pessoas... Tipo, paparicando. Que você é tão paparicada, né? Mas eu gosto bastante. E... Então, é isso, gente. Foi planejado. Sim, os meus babies. Super planejados. Agora, vamos ver. A... Paula Fernanda. Beijo, Paula. Ela falou assim. Eu gostaria de saber quanto tempo faz que você mora em Chácara. E se um dia pretende morar na cidade. Gente, eu morei a minha vida inteira. A minha vida inteira, né? Até 19 anos eu morei em São Paulo. Sempre morei na cidade. Eu cresci, nasci em São Paulo. Tudo em São Paulo. Quando eu fui... 19 anos eu fui morar na praia com a minha mãe. E... E aí eu morei lá. E aí eu moro aqui, na Itupé. Há 4 anos eu moro no interior. E eu não troco essa vida, gente. Não troco essa vida por nada. Assim, eu vou muito pra São Paulo. A gente vai muito pra lá. Eu gosto. Eu sinto falta. Eu falo pro Rafa. Ai, que vontade. Mas só que, gente. É muita gente. É muito trânsito. Aqui já é uma loucura. Aqui Itupé já tem... Ah, imagina em São Paulo. A gente fica doidinho com aquele trânsito pra chegar lá. Meu Deus, é uma briga. Mas eu gosto muito de São Paulo. Mas eu não troco, não. Eu acho que eu... Eu não me vejo mais assim. Eu acho que esse sossego aqui é muito bom. É gostoso demais. Eu acho que eu mudaria mais pro interior ainda. A gente que fala... Ai, é que essa cidade já tá ficando grande demais. Vamos mudar pro interior. Nossa, eu fui pra praia. E eu acho que tinha uma roupa com areia do Felipe. E alguma roupa caiu areia aqui. Tá cheio de areia aqui na tábua. E eu acho que eu vou... Quantos minutos eu tenho? Dezoito, gente. Eu vou fazer a última. Bom, a Cristiane Almeida. Beijo, Cristiane. Ela sempre comenta aqui também no canal. Ela perguntou assim... Como que é a rotina do sono do bebê? Como foi a introdução alimentar? Ele aceitou de primeira? Aqui com os meus bebês de seis meses está sendo difícil. Pois os dentinhos estão nascendo. E muitas vezes ele recusa a comer. Bom, gente. A rotina do sono do Bu... Como eu gravei até no canal aqui. Gente, sempre foi muito certeiro. Eu sempre fiz todo o processo. De noite. Fazia aquele esqueminha. Dava o banho à noite. Dava o leite. Fazia tudo. Sempre era uma coisa. E era papo, gente. Dava o banho. O mamar dele já dormia no automático. Lógico... Lógico que ele acordava de noite, né? Lógico. Mas ele sempre foi muito bom assim de dormir. Acordava de três em três horas. Às vezes até de quatro. Mas, gente. Com o tempo vai mudando. Então, tipo, hoje... Hoje ele sabe. Ele tem o horário. Ele toma o banho e dá o horário dele. Ele quer tomar o banho dele e tal, né? Mas, às vezes, demora pra dormir. Às vezes, ele já dorme de imediato. No berço, rapidinho. Então, vai mudando, né? Chega uma hora que... Eu acho que a rotina já muda, assim. Não dá pra fazer tanto, aquela rotininha. Mas, tipo assim, agora. Ele vai fazer um ano. Eu dou o banho nele de noite. Depende. Eu tento dar o mais tarde possível. Tipo, eu não faço no horário. Quanto mais tarde eu durmo, menos ele vai acordar à noite. Então, o que eu faço? Ele já... Ele não tá aguentando oito horas da noite. Então, eu tenho que correr. Já dá banho nele. Aí eu dou a mamadeira e ele já dorme. Aí, às vezes, ele tá acordando um e pouco da manhã pra dormir. Tem vezes... Várias noites ele já foi direto até de manhã. Então, uma vez na noite eu sei que ele acorda. Ele anda gemendo muito. Então, eu acho que ele tem dor também à noite por causa da bexiga e tal. Quando ele tá bem, ele dorme direto. Então, é bem assim. Eu não tenho como falar pra vocês como tá sendo sono, assim. É certinho dele. Mas é bem... Bem assim. Pra cada dia é uma coisa. Bom, a introdução alimentar, o Gustavo, assim... Nos primeiros dias ele não aceitou muito, não. A pinha doce, assim, ele gostou. Mas a salgada, assim, ele não aceitou, não. A primeira semana, gente. Na segunda começa. No começo é bem difícil, assim, mesmo. O Felipe foi fácil, mas ele já não queria, assim. Não recusava um pouquinho. Mas eu já tinha acostumado. Ele não gostava de pedacinho. Tinha que ser bem amassado, passar na peneirinha. É até se adaptar. Hoje, gente, ele é um comilão. O Gustavo come tanto, gente. Uma criança sem sugo, mas ele come de tudo, se você dá pra ele. Ele come muito bem. Então, é fácil pra mim. Tem sido super fácil essa parte da comida. E no comecinho que eu pensei assim, eu fiquei meio preocupada no começo, porque eu não sabia se ele ia gostar, não. Mas eu pesquisei bastante, vi que é normal. Primeira semana, segunda semana. Tipo, se comer duas colherinhas já tá boa. Já tá ótimo, gente, pro bebê. E assim vai indo. Aos pouquinhos vai aumentando, né, a quantidade. E eu acho que é só, gente. É isso aí. Essas foram as perguntas, não tem mais. Se vocês, gente, gostarem desse tipo de perguntas, esses tipos de vídeos, manda pra mim. Eu vou colocar depois um post perguntando. Vocês colocam lá pra mim se vocês gostaram, não, desse tipo de vídeo, respondendo essas perguntas. Eu gostei bastante. É gostoso você passando e conversando. Eu adorei. Se vocês quiserem, eu faço de novo um vídeo assim, certo? Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou continuar, porque o balde ali, isso aqui não é nem o começo. Isso aqui é o começo, na verdade. O balde tá assim, ó. Tem roupa minha, eu tô passando a do bebê. Mas tem ainda do Felipe, tem do Rafa, tem minha. E é isso aí, tem muita coisa. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. E aí, gente. Obrigado.